Música Acabou a puxo a inauguração da ponte Salazar. O presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o teixo na nova ponte. A cerimônia foi esta maña, em ambiente de festa dos dois lados do rio. Está a maior obra pública feita até hoje em Portugal. A ponte abre ao público ainda esta tarde. Por agora é tudo neste directo. Desde Cintra lhes falou Antonio Rayo. Boas noites.